Música Fala comigo! Belezinha? Amar aos teus Não nega quando a gente se encontra Por cima e cabeça se entrega Tem que não falar nada Mas eu sei que que não me manda Se perguntar no ar A gravidade é que não sei Nunca me esqueceu Ele está no meu lugar Mas nunca mais ser eu Para responder e dar a opinião de vocês Muito gostoso Obrigada a todos que participaram do Fala aí Fala aí de hoje e amanhã tem mais Henrique e Juliano, Briga Feia Fala aí de hoje e amanhã tem mais E amanhã tem mais